Olá a todos, é para mim uma enorme honra estar aqui a falar das minhas experiências Erasmus porque as realizei já como aluna e funcionária da Universidade de Aveiro. Nesta fase que vivemos desta crise é um bocadinho complicado estar a falar destas experiências que envolvem mobilidade geográfica, no entanto acredito que temos procurado encontrar caminhos para que consigamos adaptar as nossas rotinas da melhor forma possível. Naturalmente temos algum caminho para percorrer, o Erasmus fez parte da minha vida, representou para mim um enorme salto, representou como aluna a minha primeira viagem sozinha para fora e que daí surgiram várias outras experiências em que me desafiei a mim própria como pessoa no Brasil, nos Estados Unidos, a minha experiência em Erasmus foi em Praga e depois também percebi que esta oportunidade era possível de alcançar de uma forma profissional como funcionária e estive o ano passado na Holanda. Tem sido sempre uma experiência fantástica porque fortalece ou cria novos laços com instituições, porque nos desafia ao nível das nossas experiências culturais ou da herança que nós temos. Encontramos novos rituais, novos modelos sociais, boas práticas em termos de trabalho e tudo isso foi algo que eu consegui obter e que procuro e espero que possa continuar a aproveitar no âmbito destas oportunidades porque é uma oportunidade enorme que eu acho que todos devemos tentar aproveitar naturalmente com a maior consciência possível para que possamos ser melhores e cada vez mais ricos com uma consciência global do que é a Europa e o mundo.